Destaque no Jornal da Manhã, informação de Renan Porto. A Polícia Civil de São Paulo prendeu nessa quinta-feira três homens envolvidos com furto e recepção de estátuas no cemitério da Consolação. A Guarda Civil Municipal abordou durante a madrugada dois indivíduos que transportavam duas estátuas de bronze cobertas em um carrinho de supermercado. Os homens revelaram que os objetos seriam deixados em uma caminhonete localizada nas proximidades da Cracolândia, onde estaria o pagamento pelo furto, uma quantia de 200 reais. Eles revelaram que o crime teria sido cometido a pedido de um homem conhecido como Souzinha, famoso na região da Cracolândia por comprar objetos roubados. A ocorrência foi registrada no quarto DP da Consolação e a partir disso a polícia foi até o endereço indicado, encontrou o dinheiro, identificou a existência de dois depósitos de ferro velho e reconheceu o receptador como conta a delegada Carla Regina. Os policiais chegaram no local, encontraram esse caminhão, o baú estava com cadeado entreaberto, havia esse valor de 200 reais e o Souza se reservou no direito de falar em juízo, não quis falar nada, mas ele foi reconhecido tanto pelos indiciados como também por funcionários do cemitério. A delegada diz que é muito comum ele ser visto caminhando entre os jazigos ali existentes, fotografando as estátuas. A delegada conta que ele selecionava a dedo as obras a serem furtadas. Porque essas imagens, elas são escolhidas, eu acredito que pelo tamanho e pela posição que elas ficam no jazigo. No caso, eles escolhem as estátuas deitadas, são as que cabem no caminhão. Os indiciados revelaram ainda que já tinham furtado peças do cemitério para vender para a Souzinha. A investigação aponta que o receptador pretendia fundir as estátuas e vender o quilo do cobre a 11 reais, podendo arrecadar quase 2 mil reais com 180 quilos de cada estátua. Este foi o terceiro furto de estátuas no cemitério da Consolação registrado só nessa semana.